Dani Calçavara pra nossa conversa, porque parece até carne de pescoço essa notícia hoje. Mais um motorista, uma motorista na verdade que dirigia na contramão, viu? O Fidel tá aqui com a gente, ele vai acompanhar essa história porque a Dani traz os detalhes. Dani, a gente já mostrou o idoso aqui em Curitiba, agora é uma motorista em Londrina que chegou a atingir uma motociclista e ela fugiu do local também. Exatamente, escola. Essa motorista, ela estava vindo na contramão por uma rua ali da Vila Cazone, que é um dos bairros mais antigos aqui de Londrina. Segundo testemunhas, ela vinha em alta velocidade quando acabou cruzando ali uma rua e atingindo um motociclista que estava correto, ele estava certinho ali na via dele. Esse motociclista precisou de atendimento do SEAT, teve uma fratura no pé esquerdo e várias escoriações pelo corpo. A motorista, ela fugiu do local. E aí, olha só, alguns motociclistas que estavam ali pela vizinhança, chamaram, passaram a informação pra polícia que tinham visto o carro batido um pouco mais pra frente. Os policiais então foram atrás dessa motorista. Ela disse o seguinte, que a moradora da cidade de Açaí, que fica aqui na região, que não conhecia o local, se confundiu com a sinalização, por isso estaria ali andando na contramão. Disse ainda que fugiu do local do acidente porque ela ficou com medo do que pudesse acontecer, já que a filha de 5 anos estava junto com ela no carro. Foi feito ali o teste do etilômetro, né? O bafômetro, como muita gente conhece. Deu negativo, ela não tinha ingerido nenhuma bebida alcoólica, mas ainda assim foi encaminhada pra delegacia por conta da omissão de socorro. O motociclista foi atendido e levado pra Santa Casa, aqui da cidade escola.